Aí galera, iniciando outro vídeo aí, pra vocês verem aí do lado direito aí Pode ver que tem uma muretinha lá, tem uma parte lá que tá mais alta, a faixa da direita lá Então tudo indica que eles vão erguer mais uma camada na esquerda aqui e aí finaliza Aí é fazer a pintura de faixa e tal, acho que mais uns 10, 15 dias aí, tá andando por ali pessoal Corinto, município de Corinto, aí a canaleta de chuva pessoal, começaram a mexer Só que vocês tem que põe a guarda e rei aí, porque que não a galera vai passar de um lado pro outro aí Nessa altura Tá vendo a canaleta de chuva, ó? Tá faltando eles erguer mais uma camada de massas fórticas do lado de lá pessoal Tá vendo a KM 589, olha lá Tela Pá, tá vendo a KM 589, olha lá Tá vendo a KM 588, olha lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aí pessoal, aqui tá um desvio Aqui que eles tão mexendo com alguma coisa aqui Tá vendo? Já é a pista dupla Pra esse pedaço aqui É que eles tão mexendo aí Aí jogou o trânsito pra cá Vai do lado de lá com o gente que tá, pessoal A cor do asfalto É pessoal, eles tão mexendo daquele lado ali É a pista dupla, mas Não dá pra ultrapassar não, galera Aí, ó Cobra do lado direito Cobra do lado esquerdo Ah, tô fazendo recapiamento, pessoal Tá vendo? Tá vendo? Tô fazendo recapiamento na faixa da esquerda Aqui tem terceira faixa Na verdade, essa que eles tão fazendo recapiamento É de quem vinha de lá pra cá, pessoal Era quem vinha de lá pra cá, ó Tô fazendo pintura de faixa lá, pessoal A branca lá do lado direito Tchau, 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 tchau E aí Tchau, tchau Vamos lá. E aí no meio, agora a canaleta de chuva, pessoal. É, pessoal. Travou, travou o trânsito. Travou o trânsito. 70 por hora. Pintura de faixa aí no meio também, pessoal. Tá vendo? Aí na subida você não sobe de jeito nenhum, pessoal. A média minha já caiu um ponto já. A pista dupla do lado de lá, pessoal. Já caiu um ponto a minha média. Tava 3.1. Marcando 3.1. Caiu pra 3.1. Caiu pra 3.1. Caiu pra 3, galera. Pra 3.1. Aí, tá vendo aqui, pessoal? Aqui tá tudo afundado. Aqui provavelmente vai fazer tudo recapiamento, ó. O cachorro mijando o pneu aí. O cachorro mijando o pneu aí. Aqui tá tudo afundado. 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 Rua da Garça, 11 quilômetros Olha lá do lado esquerdo lá, pessoal Aqui fizeram recapeamento também, pessoal Aqui estava feio Afundado, o asfalto afundado, pessoal Olha lá do lado direito lá Ananeta de chuva, falta plantar grama Dia 30 de junho de 2023 Provavelmente lá na frente já acaba a pista dupla Aí fica um pedacinho só, pessoal E volta de novo Já aumentou a parte de pista dupla liberada Que tem outro vídeo aí Que eu fiz o dia que eu passei e vou subindo pra cá Eu passei que foi no sábado Sábado passado, pessoal Amanhã vai oito dias Amanhã vai oito dias que eu passei por aqui Vá merda, pessoal Vá merda Dá uma olhada Dá uma olhada aí, galera Só ele que não viu as placas, pessoal Só ele que não viu as placas Aí tu fala Aí volta a pista dupla de novo Só ele que não viu as placas Que era o final da pista dupla Aí fizeram recapeamento também, pessoal Ficou top, ó Vamos abrir ali mais uma Mais uma faixa ali, pessoal Do lado direito aí, ó Aí depois curvilha Ela falta agora pintar Fazer a A pintura da faixa Dessas faixas aqui Que provavelmente eles estão fazendo lá atrás Vai fazer aqui Pra antagrama E tá aí, galera E tá aí, olha lá Retorno Retorno montes claro Antes pra você retornar Tinha que virar no pátio do composto aí Porque tinha Tinha retorno Mas era mais longe, né Agora aumentou as opções de retorno, pessoal KM 600 Então deve faltar aí 70 KM Até a 040 BR 040 Mas o resultado é esse, galera Top, né 100 por hora Veículo leve Pesado 80 80 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí me cava com a minha beleza, pessoal. Eu tô até agora tentando entender por que esse radar tá aí, galera. Até agora eu tô tentando entender por que ele tá aí. Esse radar 60 por hora tá fazendo aí. Será que é pras vacas atravessar a pista? Lá umas vacas ali do lado direito. Aí aqui embaixo tinha outro radar e eles arrancaram, pessoal. E largou aquele ali, ó. Tô tentando entender até agora. Esse radar 60 por hora ali. Numa pista dupla. Olha lá o carro com o pé no freio, pessoal. Tá vendo? Ele tá metendo o pé no freio. Ele tá vendo a placa ali, mas não... Olha lá, ó. Agora foi pra 80, ó. Não sei que ele tá admirando a beleza da BRC da 135. Olha lá, pessoal. Ele metendo o pé no freio. Dá uma olhada, ó. Dá uma olhada aí pra vocês verem, pessoal. Onde eu falo pra você que essa galera é um perigo, aí. Não sei o que que ele tá... Tá vendo, ó. O que que ele tá admirando ali, pessoal. Olha, ficou top, hein, pessoal. Aqui ainda falta fazer a pintura de faixa ainda, ó. Tapete, né, galera? Já tá escurecendo. Cinco e meia. Essa época escurece mais cedo, né? Aí, pessoal. Do lado de lá, lá colocaram o guardi-rei, ó. Maravilha, galera. Maravilha. Tem vídeo que eu fiz quando eu tava vindo lá pra cá, mas agora já... Está muito mais atualizado, pessoal. O outro retorno, né? Tá vendo? O pôr do sol tá muito bonito. Mas aí vocês não conseguem ver ele, não. Ó, uma linda tarde de sexta-feira. BR-135, Minas Gerais. Dia 30 de junho de 2023. Aí a bocada não é boa, não, galera. E aí o quebrado na estrada é uma tristeza. Daqui tem suporte, né? Imagina na BR-251, pessoal. Você não tem suporte nenhum. Não tem estrutura nenhuma. Depende do lugar, nem o celular não pega, pessoal. Dependendo do lugar, nem o celular não pega, galera. Dependendo do lugar da BR-251 Pessoal, nem o celular não pega Você tem que pegar carona Ir em algum povoado Em algum distrito, em algum bairro, em alguma cidade Encerrar o Wi-Fi Em algum posto E aí depois que você encerrar o Wi-Fi E aí você consegue Falar com alguém pra pedir socorro Pessoal Agora você imagina esses caminhão que tem rastreador Quando bloqueia No lugar daquele, pessoal Só Jesus na causa Os que nós falamos que tem que privatizar Pelo menos aí vem o guincho Te dá suporte, socorre Te guincha você Te leva em algum pátio De algum posto aí E você tem um lugar Você tem uma opção de De tomar banho Alguma coisa De comer Se alimentar E pedir ajuda E aí você volta pro caminhão E vai dormir Deixa a empresa mandar mecânico Mandar socorro Mandar guincho Ver o que vai fazer Mas você tem uma estrutura Agora quando não pega celular Nada pessoal Você fica abandonado Por isso que O pedágio dá uma pesada Pessoal Dá Mas Faz uma diferença na vida da gente Quando você tem uma Um apoio nas estradas Quando você tem um apoio Nas estradas Ó 113 Bonito hein Quando você tem um apoio Pessoal É uma outra coisa Mas quando você fica abandonado E paga seus impostos Do mesmo jeito É uma tristeza Mas é isso aí galera O resumo é esse Ó E vai embora Vai até Curvelo E liberar mais uma parte ali Aí tem a ponte lá também Que nós passou já por ela Ó Aqui nós temos uma terceira faixa Ainda pra fazer uma média Ainda tá vendo ó KM 611 6 horas eu tenho que parar Pessoal Então Chegar até a BR 040 Aí depois lá Nós temos que pendurar a chuteira E sair amanhã Porque se sair hoje Se andar pessoal Estoura o horário E se estourar o horário Vocês sabem o que que acontece né Se alguma fiscalização parar A caneta A bique come na harta Pessoal Sem dó A bique آ Mas esse é o resumo, galera Tá vendo aí? É dupla e dupla e dupla e dupla Uma média boa já de pista dupla Tá vendo, pessoal? Aí tá indo embora, ó De pista dupla Aí o próximo município já é Curvelo Aí o próximo município aí já é Curvelo, galera É Curvelo Aí, ó Termina aí, ó 500 metros aí a pista dupla Mas tem uma outra parte aí pra frente Que eles liberou, pessoal Deixar passar aí Depois eu inicio o outro Olha lá do lado esquerdo lá, pessoal Tá vendo? Onde vai de vinho, ó Curvelo Aí, ó A placa do retorno O jeito que vai ficar aí, galera Tá vendo? Aqui já tá meio escurecinha Tá ruim pra vocês verem, né? Ó, a galera tá trabalhando lá, hein, pessoal Olha lá do lado direito, lá, ó Daqui uns dias você já vê o guindaste aí Pra colocar o restante da estrutura Aí, pessoal Quem vai vir passar por cima e retornar E vai vir aqui, ó Aí, ó Vai sair aqui, ó Tá vendo, pessoal? Aí, ó Vai vir e vai entrar na faixa Na principal, aí, ó E vai retornar aqui, ó Vai ficar top quando tiver pronto o retorno aí, hein? Ó, pessoal Dá uma olhada aí, ó Com o mortandela Hã? Dá uma olhada aí Dá uma olhada aí Onde será que ele vai, hein? Onde será que ele vai, hein? E aí, tá vendo aqui, pessoal? A parte da dupla que liberou, aí, ó E aí, ela vai voltar lá do lado esquerdo, pessoal Do lado de lá Tá vendo? Aí, ela vem e morre Do lado e pula pro outro Na verdade, já jogou do outro lado, né? Já interligou, né? Na verdade, é isso que é a expressão mais correta, né? Já interligou Olha lá, ó Do lado de lá Tá vendo, pessoal? Aí, aqui, eles precisam fazer também o recapiamento, ó Aí, ó Aqui, eles fizeram Que é aonde, essa tremedeira que é onde tá afundado, pessoal Já interligou de novo Galera, um abraço aí Que Deus abençoe aí O vídeo vai ficar muito longo aí Já tá chegando na outra Iniciar um outro vídeo Se der tempo Se escurecer, né? Deixa pra uma próxima aí Apesar que eu fiz de lá pra cá O dia que eu tava vindo Mas apesar que eu tava vindo de lá pra cá Eu tava vindo Eu passei no sábado Então, até hoje Muitas coisas aconteceram Muitas coisas Aconteceu, galera De sábado pra cá Hoje é sexta-feira Dia 30 de junho de 2023 17 horas e 37 minutos A outra ponte é aí Que eu falei, pessoal Deixa eu passar ela Depois eu finalizo o vídeo Som zero do flashback Tá vendo aí, pessoal? Tá vendo aí, pessoal? Tá vendo aí? Liberou pra andar aqui já Tá vendo, pessoal? Pra passar por baixo da ponte, ó Antes a gente tava desviando Aí do lado direito Aí, ó Já evoluiu Jamais Tá vendo, pessoal? Apesar que sábado Eu desci reto já aqui, ó Tem um outro vídeo aí Aí a ponte, pessoal Já liberou a ponte lá, ó Tá vendo como é que anda, pessoal? Quando é uma obra Privatizada Uma rodovia privatizada As coisas é diferente, né? Agora é bem 116, pessoal Aquela meia pista lá Que metade foi embora, ó E vai fazer recapiamento Lá de cá ainda, pessoal Tá vendo ali, ó? O outro lado ali tá mais alto Vai fazer recapiamento Aqui ainda E nós tá andando, ó Vai ver que solavanca Aí é lugar afundado Aí, pessoal Tá bem aí 116? Tá chegando em Padre Paraíso Ali, aquela região lá O morador da região Falou que aqui Metade da pista lá Já faz três anos Aí o pessoal Já liberou a ponte Já pra passar em cima Você tá vendo? Você tá vendo como é que é a diferença, né? Quando é coisa do governo Só Jesus na causa, né? Quando é obra federal É o famoso empurra com a barriga E vê o que acontece, né? Vai dinheiro embora Aí o lado esquerdo lá também, pessoal Lá, a terra pra naje Mas quando pega onde que é A privatização Você vê a diferença aí, ó Mas é isso aí, galera Um abraço aí Que Deus abençoe Do lado esquerdo ali também A terra pra naje Ela tem aquela outra ponte Que eu mostrei também Que vai ser a dupla Que vai passar ali Município de Curvelo Aí tá vendo o buraco, pessoal? O asfalto afunda Tá vendo aí? Show de bola, galera Show, top Por isso que eles vêm fazendo Serviço de drenagem, pessoal Aqui eles fizeram Serviço de drenagem Aí, ó No chão, aí No asfalto Galera, um abraço aí Que Deus abençoe a todos aí O vídeo já ficou longo aí Nós agradecemos A paciência E a compreensão De todos aí Que Deus abençoe Ótima semana Que eu vou chegar Segunda hora Amanhã é sábado, domingo Eu chego Descarrego na segunda Lá pra Rio Claro São Paulo Interior de São Paulo Cidade maravilhosa Rio Claro Mas é isso aí, galera Que Deus abençoe a todos aí Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.